Proverbos 31 Olá, queridos amigos! Provérbios 31 é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, principalmente porque ali estão as características da mulher virtuosa. Curiosamente, todo capítulo é uma série de conselhos de uma mãe para seu filho. As questões discutidas aqui, então, refletem nada menos que a preocupação que uma senhora ou uma mãe tem com o seu filho a quem deseja orientar. A primeira parte do capítulo, que vai do versículo 1 ao 9, trata de advertências contra a libertinagem e algumas orientações para o governo do reino. Há uma clara preocupação da mãe para que o filho não beba, não se entregue à libertinagem. É preciso entender que a maneira mais fácil de degradar o ser humano sabe como é? Alimentando vícios. Esta mãe sabe muito bem disso. Ela acrescenta que a justiça e o serviço são coisas que você não deve suprimir como governante. No Éden, em Gênesis, ambos os cônjuges foram criados perfeitos. Hoje, em um mundo imperfeito, Provérbios 31 nos desafia a alcançar a aptidão que os cônjuges devem ter em casa. Esta segunda parte do capítulo começa com a pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? Porque sua estima excede em muito, a de pedras preciosas, finas joias. Nossa sociedade esqueceu o valor do bem e suprimiu o bem, os ideais também foram suprimidos. Por isso, a mãe que fala neste versículo enfatiza o valor da mulher virtuosa, que ama o que é bom, que pratica as virtudes que Deus deseja. De fato, há muita beleza na mulher virtuosa. Mais adiante, uma importante virtude da mulher ideal é o trabalho e o esforço. A mulher virtuosa preocupa-se com o lar, o sustento da família, colocando até certo grau de sacrifício, como sublinha o versículo 21. Independentemente do cônjuge, o lar é um jardim regado com o esforço de todos os seus membros. Um detalhe interessante é a preocupação que a família deve ter em ajudar os necessitados. Quantas vezes, como família em geral, nós precisamos ajudar as pessoas que vivem em necessidade, certo? E é bom que ajudemos mesmo. Como poderia ser de outra forma, a mulher virtuosa é caracterizada pela sabedoria. Uma sociedade que valoriza apenas a beleza externa não está isenta de ser enganada. É por isso que o texto bíblico nos diz que a mulher genuinamente bela e virtuosa abre a boca para a sabedoria. Você está alimentando sua mente com sabedoria divina? Ao final, a mãe, neste capítulo, afirma que a mulher que teme a Jeová será louvada. que o Senhor nos ajude a que sejamos pessoas que valem verdadeiras pérolas do céu. Oremos para que ele nos torne esposos ideais, cônjuges ideais, pois há beleza na virtude. Bom, estamos terminando o livro de provérbios que trata de teologia no dia a dia, sabedoria nas coisas práticas da vida. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada que durou 31 dias. Amanhã começamos o livro de Eclesiastes. Que Deus abençoe você e lembre-se, é bom começar o dia ouvindo a voz de Deus com tempo, com calma e com profundidade. O importante é você ler a palavra, ouvir e estudar a palavra. Este material é apenas um complemento. Ótimo dia para você e que Deus abençoe você e sua família.